Pessoal, como todo bom caipira, eu gosto muito desse bicho aqui, que é o quiabo. Eu vou escrever aqui hoje todos os benefícios de um quiabinho bem feito. Vou colocar aqui. Esse prato só porque eu estava com ele para não ficar intimidado. Fico em vitaminas do complexo B, zeacantina, luteína, carotenoide. Coisa absurda, coisa absurda. Perfeito. Pessoal, olha quem veio me visitar aqui. Eu vou criar um quadro novo aqui na clínica, eu acho, que é De Frente com o Judite. O que você acha, Márcio? Eu acho que isso não. Você acha que vai dar ibope nesse quadro? E aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar uma enquete aqui. Judite, agora o seu futuro está na mão do povo. contrata a Judite ou não? Vote sim ou não aqui na enquete que eu vou colocar. Judite, fale por que você merece ser contratada. Por que você merece ser contratada, Judite? Fala as suas qualidades para todo mundo. Pelo amor que eu tenho pelo doutor Pedro. Eu tenho imagem. Boa. Pessoal, esse ser humano aqui, ó. É um ser humano de luz. Muitos seguidores não conhecem ainda, mas ela vai fazer parte, em breve, do nosso time. O que você falou para ele, Ju? A vida dele é que está bem tranquila, porque ele deu uma engordadinha. Não, mas você falou o quê? Deu uma engordadinha o quê? Tio. Tio. Ô, tio, você deu uma engordadinha, hein, tio? Ó, está até aberto o botão. Pessoal, diariamente eu recebo esse tipo de dúvida, tá? Em relação ao teste genético. E entendam de uma vez por todas. Teste genético não serve para fazer diagnóstico. Então, por exemplo, no teste que a gente faz aqui na clínica, a gente avalia quase 100 polimorfismos, quase 100 alterações genéticas, relacionadas a genes que aumentam o risco de ter vários tipos de doenças metabólicas. Por exemplo, diabetes. Mas isso não significa que você vai ter diabetes. Significa que você tem um risco aumentado de ter diabetes em relação à população que não tem esse polimorfismo, que não tem essa alteração genética. É a mesma coisa que acontece com essa paciente, por exemplo, que é uma paciente minha, que perguntou sobre o teste genético relacionado ao glúten. Se você faz um teste genético e você vê que nesse teste genético você tem uma predisposição a ter, não significa que você tem. Significa que você pode ter. Isso não significa que você tem que retirar glúten da dieta. A gente sabe que o glúten não é o melhor alimento do universo, mas de vez em quando, em alguns pacientes que precisam de um conforto nutricional maior, é interessante você colocar na estratégia nutricional em alguns dias da semana, tá? Não vou fazer aqui apologia ao glúten, mas é só para vocês entenderem que nutrição é algo muito individualizado, que mexe com crenças, mexe com valores, mexe com a história de vida, com emoções, e tudo aquilo que eu sempre falo aqui. Então, nunca diga nunca e nunca diga sempre. Quando você vai tirar ou colocar alguma coisa na rotina do paciente, você tem que avaliar muitas outras coisas que são discutidas em consulta, certo? E não com um profissional só. Porque eu brinco, se eu tivesse que... Eu não prescrivo dieta, se eu tivesse que prescrever dieta, eu ia virar um ornitorrinco. Sabe como que é ornitorrinco, né? Aquele bichinho que nada direito, tem um bico de pato, bota ovo, mas dá de mamar, faz tudo de uma vez. Faz tudo de uma vez só, mas não faz nada direito. Então, se você quer fazer uma coisa bem feita, você tem que fazer uma coisa de cada vez, pelo menos. Certo, pessoal? Então, é isso. Beijo pra vocês. Pessoal, deixa eu dividir uma coisa com vocês. Aproveitar que eu já tô falando. Eu tô fadigado pra caraca! Meu, eu tô caindo pelas tabelas aqui hoje. Sorte que hoje teve muito paciente de retorno, e o paciente de retorno, ele exige um pouco menos do que ele já me conhece. Então, é mais tchan, né? Enfim. Eu tenho polimorfismo em dois genes que diminuem muito minhas vitaminas do complexo B, que são vitaminas que ajudam a gerar energia no meu corpo. Isso somado ao estresse que eu tô tendo, aos cabelos tudo caindo. somado ao pedro atleta. O atleta demanda de uma quantidade de vitaminas maior, gasta mais vitamina. Assim como o estresse também faz gastar mais vitamina. Isso faz com que eu deplete vitaminas de uma maneira mais rápida. Então, faz-se necessário, nesses casos, uma suplementação em doses alta. Pessoal, na verdade, você não precisa nem ter uma alteração genética pra esses níveis de vitaminas elas caírem se você tem uma condição de estresse ou uma condição de atividade física de maneira mais rotineira. Por exemplo, nos exemplos dos atletas, que são por definição... Eu tô gravando esse vídeo agora porque eu pensei, caraca, meu, imagina quantas pessoas devem sofrer disso, né? Tipo de fadiga, de indisposição, de nunca ser 100% você e às vezes falta uma vitamina besta ou uma suplementação de pessoas que treinam mais de 3 vezes por semana, tá? Você sempre vai precisar de uma suplementação se você tiver nesse nicho que eu acabei de falar. Só que quem tem o polimorfismo ferrou! E eu tô... Que ia fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então, só pra vocês alertarem aí seus médicos, peçam a vitamina B9, uma vitamina B12, que é o básico, todo convênio cobre e que já vai ajudar muito. Por isso, pessoal, que praticamente 100% dos meus pacientes que querem emagrecer saem com uma prescrição de um polivitamínico com várias vitaminas, às vezes eu coloco alguns ultracêuticos que ajudam a modular a inflamação, antioxidante, enfim. Porque imagina, você entra numa dieta um pouco mais restritiva, na qual você vai comer menos. Então, você vai consumir menos vitaminas. Ao mesmo tempo, você tem que ter um metabolismo mais ativo pra conseguir gastar energia, pra conseguir gerar energia, pra render. É quase um tiro no pé você criar estratégias de emagrecimento que tem restrição calórica sem suplementar esse paciente, tá? Então, isso é um aviso tanto pros profissionais quanto pros próprios pacientes. Que eu pego muita prescrição de médico com dieta VLCD, VL-Low Calorie Diet, que são dietas maçantes pro paciente e sem uma suplementação. Isso não pode ocorrer. Pessoal, o patrão bom, deixa assim, ó. Pé na mesa, entendeu? Outro conversando aqui, falando da vida, falando dos crush, falando de tudo. É isso aí, gente. Tem que ter conforto no trabalho, né? Os encontros ocasionais que só São Paulo consegue fazer pra você. Vim aqui, saí rapidinho, vejo o meu prato, aí daqui a pouco olha que eu encontro Tchan, tchan, nananã. O bolo mais saudável que o doutor André vai ter. Sensacional. Vou mentir que eu fiz esse prato só porque eu tava com ele pra não ficar intimidado. Esse prato, olha isso. Rico em vitaminas do complexo B, deacantina, luteína, carotrenóide. Coisa absurda, coisa absurda. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, o patrão bom, deixa assim, pé na mesa, entendeu? O outro conversando aqui, falando da vida, falando dos crush, falando de tudo. É isso aí, gente. Tem que ter conforto no trabalho, né? Olha lá, gente, da série de coisas que ele compra pela internet e fica todo empolgado. Lembra da semana passada do aromatizador? Como chama isso, Pedro? Que você comprou agora? Jalanete. Jalanete. Ele falou que é pra limpar o nariz, ó. Purificador. Purificador. Ele tá limpando o nariz, só que não tá saindo pelo outro nariz, tá saindo só pela boca. Agora tá saindo sim, ó. Ó, tá saindo até pelo olho. Ai, que amor. Purificando, gente, tudo. Quem que tem um homem estranho desse em casa? Fala. Olha, saindo todas as catotas ali. Agora ele tá fazendo a respiração que ele viu na internet, ó. Como que é que chama, Pedro? Capala baixa e cria. Capala baixa e cria. Agora ele tá aí, ó, respirando. Oxigenar e equilibrar os chakras. Inspiração em quatro segundos. E solta bem forte um segundo soltando aqui, ó, barriguinho. Bom, se der certo depois eu faço, tá? Vai fazendo aí. Isso. Ai. Tchau. 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 Tchau.